Eu te agradeço pela possibilidade E pelo teu favor, que o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não faço tudo Eu não falo, não desisto, eu sou o teu, eu sou o Cristo Eu te agradeço pela possibilidade de mim E pelo teu favor, que o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não faço tudo Eu não falo, não desisto, eu sou o teu, eu sou o Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém pode imaginar Você acreditou que isso é tudo Eu só venho pra você, eu sou o mundo da A honra, a glória, a força E o louvor a Deus me levanta E o louvor a Deus me levanta E a honra, a glória, 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 a gl Você mudou a minha história E mesmo que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força Que o louvor é Deus que o levanta Nas minhas mãos é pra viver Eu te pertenço a Deus Eu te pertenço a Deus Eu te pertenço a Deus